Hoje estou fazendo uma noite Eu esqueci de eu, não queria que chegasse ao fim Mas você teve que ir embora, deixando essa tristeza em mim Por isso espero um dia encontrar você Para matar a minha saudade, para provar que amo você Por isso espero um dia encontrar você Para matar a minha saudade, para provar que amo você Para matar a minha saudade, para provar que amo você E assim eu vou levando a vida, tentando para não chorar E sempre com a esperança, de um dia te encontrar Quem ama eu sei que nunca esquece, por isso eu nunca te esqueci Ao lembrar das horas felizes, que ao teu lado eu vivi Por isso espero um dia encontrar você Para matar a minha saudade, para provar que amo você Por isso espero um dia encontrar você Para matar a minha saudade, para provar que amo você Para matar a minha saudade, para provar que amo você Para matar a minha saudade, para provar que amo você Para matar a minha saudade, para provar que amo você Obrigado.